Pô, o Marcelo botou uma linhada aí pra ver se pegava um peixe grande aí, ou o que ele pegou aí, velhão? Algo meio pré-histórico aí, sei lá, das profundezas... Tá se mexendo na porra aí, ó o que isso aqui, velho? Aparecia um ninho, e aí de repente, aí tem um aparecimento... É um pé de árvore vivo, velho? É... Um hospedeiro, sei lá o que diabo é isso aí... Olha pra aí quantas mãos... Rapaz, essa porra aqui é o que, velho? Eu nunca vi isso, velho, velho... Oi, é o que, vai sair pra aí... Rapaz... Parece um monte de verme... É na lama aqui, na lama tem tudo, velho... É duro, ó... É... Dê a mão aí, velho... Pera aí, dê a mão... Ah... Daqui a pouco vai me dar a mão, ó... Aqui, ó... Aqui é alienígena... Olha aí... Rapaz... Alienígena aqui, ó... Na lama tem coisa, viu, velho... Deus é maio... Ele não tem olho, cabeça, nada... Só tem perna... Olha aí... Olha quantas... Parece aquelas verme do mar... E se mexendo... A coisa... Vai levar, né? Vai levar, não? Eu vou... 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 Eu vou...